Música Beleza, na frente da nossa casa eu quero teu jardim Tuas flores onze horas, qualquer hora eu quero assim Nós escolhemos você, Boraima vai te eleger Na casa do povo te rever Nós escolhemos você, queremos teu bem querer Com todas as flores Deputada Federal Deputada Federal Música Beleza, na frente da nossa casa eu quero teu jardim Tuas flores onze horas, qualquer hora eu quero assim Nós escolhemos você, Boraima vai te eleger Na casa do povo te rever Nós escolhemos você, queremos teu bem querer Com todas as flores Deputada Federal Deputada Federal Com todas as flores de amor Eu pego minha tienda A minha tienda Que é um bom ahli Teve mais que eu quero teu emater� O que é isso?